Hoje o animalzinho de estimação é tratado como um verdadeiro membro da família. E para mimar esses bichinhos, o mercado traz muitas novidades. Desde carrinho de passeio para levar o bichinho como um bebê, muito usado por celebridades, até novas tecnologias para tratar e prevenir doenças e assim prolongar a vida desse ser tão amado. Nós temos hoje especialistas em oftalmologia só para cães. Temos odotólogos só para cães, inclusive com implantes, com uma série de coisas. Temos rações específicas, rações que são em cima de estudos para ver o formato da boca do cão, com medo e mastiga para poder fabricar o grão que fique mais adequado ao animal. Então, para dar uma vida melhor para o animal. Isso temos rações específicas para determinadas raças. É dizer, tudo isso ajuda a ter uma vida mais longa. Em termos de tecnologia, hoje em dia já temos ultrassonografia, ressonância magnética. Tudo ajuda no diagnóstico mais preciso para que o animal tenha uma vida mais longa. E o mercado para pets só cresce. São mimos que movimentam cerca de 11 bilhões de reais na economia brasileira por ano. Hoje também temos até tratamento com florais, para cães estressados, cães que têm medo, são nervosos. Principalmente esses cães que, na época de junina, o copo do mundo, que soltam muito fogos. Então, eles ficam muito assustados. Então, existem produtos para acalmar. É um tratamento longo, que é a base de florais. Como é um produto natural, então o tratamento é prolongado. Tem de tudo, até coleiras com brilhantes. Isso já tem.